E a vitória é sua e do teu irmão Vem aqui Elias, vem aqui Elias Vem que hoje eu quero te usar de novo Vem aqui Elias, vem aqui Elias Abre a tua boca e fala como vou Vem aqui Elias, vem aqui Elias Vem que hoje eu quero te usar de novo Vem aqui Elias, vem aqui Elias